Fala pessoal, eu trouxe pra vocês em primeira mão a nova racha guard da IndeGuard Racha guard manga curta, cores das faixas 100% sublimada, personalização na manga, nas costas, na frente, na outra manguinha aqui Grande vantagem desse material, chega a pesar menos de 100 gramas cada um Pessoal que sempre tá com a boleminha e bater peso ali, é excelente pra esse caso Disponível em todas as cores das faixas, do tamanho P ao extra G Tudo na pronta entrega no nosso site lá, pessoal